Vamos fazer um modelito diferente hoje. É um tapete assim, parecendo uma flor. É, uma flor. Vocês querem ver, não querem? Mas antes de mais nada, eu vou mandar uns beijinhos, porque o povo quer beijinho. Eu vou mandar uns beijinhos para Rosângela Garanhos, Pernambuco, Havana Campos, de Piraguara, Curitiba, a Viviane, de Leopoldina, Minas Gerais, e Edir, Vazante, Minas Gerais também. Mineirinho está batendo tudo aqui, gente. Vamos ver qual é o outro estado que vai bater aqui. Quero chegar aos 100 mil. Vamos lá, gente, se inscreva, compartilhe, dê like. Isso! Tocam o sininho para ativar as notificações para vocês saberem tudo que eu posto, tá bom? Então vamos ao que interessa, porque tá bom a vez? Quer saber como é que vai ser esse? Então, dia! Vem pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Até o bem. Vamos lá, se apresentando para mais um Passo a Passo. Bem, esse aqui é o tecido, é o textolene, tá? Não tô fazendo com tricoline. Tricoline é caro pra fazer um forro, então eu peguei um textolene, que ele é bem mais em conta, bem mais barato, tá? Ele tem 39 por 62, tá? Marquei os meios, como é que eu faço isso? Dobro aqui, ó, marco aqui, marco aqui, faço um corte. Aqui também, ó, dobro aqui, faço um corte aqui e um corte aqui no meio. Passei uma linha pra achar esse meio, tá? E fiz um retângulo de 9 por 14. E a mesma marcação que eu fiz aqui pra achar, ó, o meio, eu marquei, ó, dobrei pra cá, cortei aqui e aqui, e dobrei pra cá e cortei aqui e aqui. Esse retângulo tem 9, né, 9 de altura por 14 de comprimento. Marquei aqui, ó, 3 centímetros e meio daqui até aqui. Fiz isso, ó, os 4 cantos, 3 e meio. Agora, vou colocar ele aqui, ó, pra isso eu preciso das marcas, ó, pra centralizar esse tecido, ó, os pontinhos tem que bater em cima direitinho, onde a gente cortou da linha, ó. Achamos o meio, gente? Vou passar uma costura aqui, não precisa ser um pezinho de máquina, senão quando você colocar o tecido pode ser que que esse pedaço aqui que você passou a linha apareça, então bota o mais perto aqui da linha que você puder, tá? Eu passo só aqui e aqui, não precisa passar nas laterais, tá bom? Então, fixei aqui, ó, tá vendo? Certinho. Agora eu vou vir com... Vou trabalhar com essas duas cores aqui, tá, gente? Ó, faixa de 5 centímetros, ó. Não fizemos aqui o 3 e meio? Aqui não tem o meio? Ó, direito com direito, pegando aqui em cima do pontinho e aqui, ó, na marcação aqui e aqui. Vamos passar um pezinho de máquina aqui, tá certo? Depois nós vamos, ó, desvirar, ó. Tá? Então eu vou pra máquina pra gente poder fazer isso. Bem, turma, vamos lá, ó. A mesma cor que você colocar do lado de cá, você coloca do lado de cá, tá? Ó, a marcação tá aqui, aqui tá o bico, ó. Então nós vamos passar aqui o pé de máquina. Retrocesso. Ó. Mesma coisa aqui, retrocesso. Você vai virar agora, ó, marcar. Tá? Cortar. Ó. Agora aqui, gente, a outra marcação tá aqui, ó. Então nós vamos pegar esse pedaço aqui cá de cima, ó. Aqui de cima. Tem que ser daqui de cima, tá, gente? Ó. Direito com direito aqui, ó. E até aqui, ó. Ó. Passar aqui, ó. Retrocesso. E vira até aqui embaixo. Corta. Virar, ó. Vamos cortar aqui de novo. O que a gente fez desse lado, vamos fazer do lado de cá, ó. 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 Marcação tá aqui, traço tá aqui. Vamos passar aqui o pezinho de máquina. Marcação tá aqui, ó. Ó. Marcação tá aqui. De preferência, passe. Ó. Turma, não deixa eu compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Me seguir no Instagram, arroba ateliê Claudio Velasco. E se quiser meus produtos, só arrolar a página aí que tem meu telefone. Aqui também, ó. Vamos pegar cá em cima, ó. Tá vendo aqui, ó. Cai em cima e vindo até aqui, ó. Todo o tecido esticado, gente. Fez aqui, ó. Corta. Agora, turma, nós vamos passar aqui a outra cor que vocês escolheram, ó. Aqui, ó. Pegando aqui e terminando aqui. Usando esse aqui, ó. Como guia, tá? Ó. Direito com direito, ó. Guia ali, ó. Tem que pegar lá em cima. E aqui, ó. Vim até aqui, ó. Ó. Esticado. Ó. 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 Ó, fez esse lado, corta. Vamos fazer o lado de cá, ó, mesma coisa, pegando cá em cima, direito com direito, ó, e vindo até cá embaixo. Tá? Agora nós vamos repetir o primeiro passo, cortar aqui, ó, e vamos repetir aqui, ó, corta aqui, e vamos repetir aqui agora com esse tecido, o mesmo passo, ó. Ó, pegando cá em cima. Ó, pegando cá embaixo, tá? Pegando cá em cima, pegando cá embaixo. Ó, passar aqui um pezinho de máquina. Dobra. Vamos cortar aqui. Ó. Agora a mesma coisa aqui, ó, pegando aqui e aqui, ó. 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 Passando para o lado de cá agora Mesma coisa Ó Corta Mesma coisa aqui, ó Cortar aqui E agora colocar o verde Fazendo essa marcação aqui, ó E aqui embaixo Dobrou Vamos cortar aqui agora, ó E fazer a outra extremidade que é essa aqui, ó Ó Direito com direito E assim, gente, nós vamos fazendo até fechar todo o tecido Tá? 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 Viro Cortou 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 Viu? Agora repetimos esse aqui de novo Tá bom? Aí, turma Fechei, tá? Agora eu vou vir aqui atrás E vou refilar de acordo com o tamanho do tecido Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Me seguir lá no Instagram, ó Me seguir lá no Instagram, arroba Ateliê Claudio Velasco Lá eu publico as coisas mais rápidas do que aqui, tá? Vocês ficam sabendo Quem quiser entrar no meu grupo no Face É só rolar a barra aí, ó Aí embaixo tem o link Que te remete direto pra lá Ou se quiser entrar no meu WhatsApp Tá bom? Eu tô fazendo o seguinte agora As pessoas que me seguem Quando eu faço um molde Eu coloco no meu WhatsApp No meu WhatsApp E coloco no meu grupo, tá? Por uma semana Pra vocês baixarem Imprimirem Isso é pra quem me segue Tá? Se vocês não pegarem nessa última semana Depois só comprando meu caderno de moldes, tá? Então é isso aí É só me seguir Que vocês vão ter todos os meus moldes no 0800 Tá? Mas tem que me seguir Aí, ó Vamos ver aqui, ó Colocar aqui E ver se tá certo Ou se precisamos fazer algum tipo de refilamento aqui, ó Aqui Tá certinho Belezinha, gente Preciso refilar mais nada Agora vou colocar Um forro Ó É um brim Tá? Vamos cortar aqui o brim Do tamanho que a gente quer Sempre corte, gente Um pouquinho maior Gente, se vocês quiserem Colocar aqui atrás Uma manta Pra ele ficar mais encorpado Tá? Vocês podem colocar Que é só colocar a manta ali E depois colocar o forro E depois colocar o forro Fazer essa parte que eu vou fazer aqui Então eu vou colocar ele aqui, ó Só pra baratear Mesmo Não ficar um trabalho muito caro Ó Gente, essas pontinhas que tão falhando aqui, ó Não tem problema Porque elas não vão aparecer Porque eu vou fazer uma borda aqui em volta Tá? Então não tem problema Não tem que esquentar a cabeça Com esses pedacinhos Que tá faltando aqui Sempre corte um pouco maior Depois você refila de novo Tá bom? Ó Aqui Pronto Cortado, gente Vou pegar a cola Pode fazer sem cola? Pode Chega aqui e alfineta tudo, tá, gente? Alfineta bem alfinetado E refila as bordas Tá? Mas eu gosto de usar a cola temporária Agito bem, ó Venho aqui, ó Querendo, gente Pode tirar essas linhas todas aqui de trás Se não quiser, não precisa também não Tá bom? Porque não vai aparecer O forro é escuro Tá? Então não vai aparecer essas linhas Todas aqui atrás Então nem precisa tirar Agitei Ó Mais ou menos uns 20 centímetros de distância Vocês começam a aplicar a cola Tá? Ó Colou um lado Ó Colou esse lado aqui Ó Vem aqui, ó Sempre do meio pras pontas Ó Tá? Verifica se tá sobrando aqui Sobrando na lateral Tudo bonitinho E vamos colar aqui, ó O que falta aqui, ó Tá? Ó Isso aqui, gente É um auxílio Pra gente poder colar E refilar Tá? Ó Sempre do meio Pra ponta Enrugou? Puxa E vai de novo, ó Ó Que o tecido fica, gente Bem esticado Essa cola aqui na minha cidade Tá em torno de 30 reais Tá? São 500ml Gente, qualquer cola temporária serve, tá? Não existe a melhor nem a pior não, tá? Aí Ó Feito isso, gente Aí Vamos refilar de novo Porque eu vou colocar uma borda Aqui, ó Uma borda aqui A borda que você quiser colocar aqui Você pode colocar a cor que você quiser Ou até mesmo, gente Um simples viés Tá? Vocês podem colocar apenas um simples viés aqui E o trabalho está terminado E não encareceu tanto o produto Se você colocar uma borda Vai encarecer um pouco mais Tá bom? Ó Esse é um trabalho Aí Já refilei Agora vou cortar as faixas Pra fazer a borda Ó Vou cortar a faixa De seis centímetros Pra fazer uma bordinha mais larga aqui Tá bom? Seis centímetros A borda que eu vou cortar Cortei a faixa, gente De seis centímetros Quem não sabe Corta a faixa Tem o vídeo aqui em cima Nos meus cards Ou na tela final Ensinando a cortar Faixa, gente Tá bom? É só dar uma olhadinha lá Vocês vão saber Como cortar a faixa Resolvi colocar uma borda preta Pra dar um destaque Então o que eu vou fazer? Lado do avesso Né? Lado de baixo Direito do tecido Não é o caso É o preto, né? Mas seria Direito do tecido Com o avesso aqui Rente Tanto de um lado Quanto do outro Aqui, ó Tá bom? Não precisa deixar Deixar tamanho aqui do lado Você vai fazer esse lado E esse lado aqui Passando um pezinho de máquina aqui Tá bom? Então, vamos lá Pronto, turma Mostrar aqui como é que eu fiz Prendi aqui Um pezinho de máquina Fui no ferro Bati esse lado aqui Depois virei Peguei essa ponta Encostei nessa aqui Bati de novo o ferro E depois bati de novo o ferro Ó Vai ficar com essa borda aqui Aqui você pode passar Um ponto de zigue-zague Pode passar um ponto caseado Pode passar o ponto que você quiser Um ponto reto Tanto faz Tá bom? Agora não esqueça O ponto que você fizer aqui Vai aparecer aqui embaixo Tá bom? Aqui do lado, gente Depois que você firmou aqui Ó Tudo cortado retinho Você vai fazer a mesma coisa Só que Você vai deixar Um pedaço aqui, ó Que você vai dobrar Aqui, ó Dobrei Vou vir aqui, ó E prender Tá? Quando chegar aqui no final Eu vou deixar também um pedaço E vou dobrar Aqui, ó Cheguei aqui no final Também vou fazer uma dobra E vou prender aqui Tá? E fazer a mesma coisa Passei o pezinho de máquina Vou virar Vou bater a costura Aí quando for na hora de fechar Gente, aqui vai tá com a dobrinha Aqui pra cima Não vai? Ó Aqui, ó Vai tá assim, ó Você vai dobrar aqui Ó Você vai dobrar aqui uma vez E depois dobrar de novo E você faz o acabamento Mamão com açúcar, não é, gente? Belezinha Então é isso aí Vou terminar e já mostro prontinho pra vocês Gostou? Se gostou, gente Coloca aqui embaixo Não deixe de compartilhar É, tocar o sininho Se inscrever Tá bom? Dá like Dá deslike não Que eu fico triste Dá like Tá bom? E não esquece de me acompanhar aqui, ó No Instagram Arroba Ateliê Claudio Velasco Quer participar do meu grupo? Quer participar da minha página no... 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 No Face? Quando eu faço o molde, gente Eu coloco Tô colocando lá E fica à disposição de vocês Durante uma semana Tá bom? Então quem me segue Tanto no Alisab Quanto no meu grupo Vai ter os meus moldes De primeira mão Sempre que eu fizer o novo Depois já é Só no caderno de moldes Tá bom? E se você quiser meu caderno de moldes Acessa aqui embaixo Que tem como você entrar em contato comigo Já é? Então é isso aí Vou mandar um beijinho rapidinho Antes de mostrar pra vocês Como é que ficou o trabalho Com a borda preta Tá bom? Vamos lá A Maria Geralda de BH A Rosângela de Garanhos Pernambuco Tá? A Josefa de Maceió E a Denise Silveira Aqui no Rio de Janeiro Gente, um beijo lindo pra vocês Continua mandando Continua mandando Que eu vou mandando um beijinho pra vocês Tá bom? Agora vamos ver como é que ficou o babado? O babado O babado ficou O babado Olha o babado Como é que ficou Gostaram, gente? Olha, 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 olha Viu? 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 Como é que ficou? Botei a bordinha preta Simplesmente pra dar um realce Né? Porque esse verde É um verde assim Um verde calmo Não tem aquela coisa de agitação Aquelas coisas pulando É um verde tranquilidade Então eu coloquei um pretinho aqui Pra realçar um pouquinho mais o verde Tá bom? Mas você pode colocar verde Pode colocar a cor que você quiser Ó, o acabamento Não fica melhor do que o viés? Aquele viés duro, não fica? Então é isso aí Quem não sabe cortar as faixas Dá uma olhadinha agora Aqui no final Que tem um vídeo ensinando Ou dá uma olhadinha aqui nos carros Que eu ensino Como cortar as faixas Pra você fazer esse lindo trabalho Tá bom? Outra coisa É... Eu vou fazer um trabalho desse só Aqui maior Que depois eu vou fazer Pé aqui no meio Você vai ver como é que vai ficar bacana Tá? Agora Um beijo lindo no coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto Um beijo lindo no coração E aí